Então quando a gente mistura muitos micronutrientes, em específicos vitaminas e minerais, a gente chama esse produto de polivitamínico. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque com certeza uma pergunta que eu recebo muito dos alunos da consultoria é Leandrão, eu posso usar um polivitamínico no lugar de comer salada, fruta, vegetal? E a resposta é não, certo? Por quê? Porque no polivitamínico, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, mas existem ali as vitaminas e minerais em quantidades bem bacanas, que se torna totalmente suficiente, até mesmo para sobressair em cima de vegetais, de frutas e tudo certinho. Só que as frutas e vegetais não são só isso, a gente tem ali as fibras, que aí você pode dizer, mas eu uso a fibra de outro lugar. Tudo bem, beleza. Só que existem os fitoquímicos, que são outros tipos de micronutrientes, micronutrientes que eu falei no meu e-book de dieta inteligente, o link está aqui na descrição. E esses micronutrientes, alguns ainda pouco conhecidos em termos de eficácia para o nosso corpo, tornam a nossa saúde muito melhor, uma longevidade muito maior, um funcionamento do organismo muito maior. Então, por exemplo, você não vai encontrar muito licopeno em polivitamínico. O licopeno você vai encontrar no tomate, e ele é um ótimo antioxidante, que atua mais no nível da próstata, então não é só qualquer antioxidante, é um local específico. E aí com o tomate, quando você aquece ele, você aumenta a biodisponibilidade desse licopeno, coisa que eu já comentei aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Ou seja, coisas que você não vai encontrar no multivitamínico. E aqui eu usei um exemplo, mas existem uma cacetada, uma infinidade de fitoquímicos que nós não vamos encontrar no polivitamínico. Então, eu acho importante ressaltar, porque eu sempre falo isso para os alunos da consultoria, é, o polivitamínico ele não vem para substituir uma má alimentação, não. Ele vem para que? Você já tem uma boa alimentação, beleza, só que a sua demanda é alta, e aí você vai aumentar essa ingestão de alguma vitamina e mineral, e isso vai tornar mais rica a sua alimentação. E aqui a gente já abre, né, para pelo menos uma divergência, onde algumas pessoas, boas pessoas, tá, fique claro isso, bons profissionais, defendem que o uso do polivitamínico é desnecessário. Porque se você tem carência de todas as vitaminas e minerais, sua dieta é horrível. Então, quando você vai fazer a suplementação, tem que ser de uma coisa pontual. Meu amiguinho, você toma só ou não? Então, a vitamina D deu um pouquinho baixa, beleza, tem como tomar só ou não? Só a vitamina D. Pô, o zinquinho aqui não está legal, vamos suplementar só com o zinco? Beleza. E existe uma outra vertente que defende o seguinte, ok, nós temos vitaminas e minerais de menor valor a maior valor, igual a testosterona. Por exemplo, a testosterona no homem deve ser mais ou menos de 250 a 800, mas 250 é bem inferior a 750, que são três vezes mais, mas as duas são normais. Se eu estou mais próximo do quadrante superior, é melhor do que eu estar mais próximo do quadrante inferior. Nas vitaminas e minerais é a mesma coisa. Então, eu ficando mais próximo do limite, eu vou ter mais performance. Leandrão, qual desses dois é o que você veste a camisa? Eu fico com o segundo, eu acredito que ficar mais próximo de um valor maior é melhor. Por quê? Porque a gente não quer só sobreviver, a gente quer performar, e para performar a gente busca coisas mais elevadas. Mas lógico que isso tem que ter um motivo. Então, você tem uma demanda, você treina de verdade, você precisa disso? Beleza, eu preciso. Então, eu acho que faz sentido. Agora, não, eu faço uma atividade física mais leve, eu tenho uma alimentação normocalórica, quero manter o meu peso, está tudo funcionando direitinho. Ok, então vamos suprir o que tem carência, está tudo bem. Cada caso é um caso, eu só estou dizendo que eu visto essa camisa, é como uma forma geral assim. Só que eu defendo uma outra coisa. Quando nós vamos fazer uma dieta de redução de gordura corporal, onde a gente vai comer menos do que o que a gente gasta, a gente está ingerindo menos calorias, mas está ingerindo menos vitaminas e minerais também, porque logicamente estão nos alimentos. Então, nesse caso, eu gosto muito de cutting, ter a presença de um polivitamínico, porque eu estou comendo menos vitamina e mineral em tese do que eu deveria, e isso pode implicar em uma saúde pior, uma perda de performance, etc. Mas a gente não quer reduzir micronutriente, é o que acaba acontecendo. Mas, de novo, cabe o questionamento dos nossos coleguinhas, que temos que tratar sempre com respeito, porque aqui temos uma divergência, está tudo bem ter divergência. Onde o seguinte, está tudo bem, pode ter a carência no cutting, mas esse é suplemento com quem tem carência e o resto não. Ok, vamos respeitar. Como eu disse, eu já falei qual que é a linha, mas eu não quero vir aqui e colocar eu como verdade absoluta. Não, eu não tenho esse interesse. Eu quero expor as duas pessoas com respeito e dizer que eu prefiro essa segunda opção. Um polivitamínico, ele vai ter minerais? Eu recebi essa dúvida lá no meu curso de suplementação, o link está aqui na descrição. Galera, sim, você pode encontrar com esse nome de polivitamínico com poliminerais. Algumas marcas utilizam isso, a maioria não. Só coloca polivitamínico, adiciona os minerais e está ok. Então, não é porque não chama polimineral que não vai ter. Dá uma olhadinha no rótulo, o que tem ali na tabela nutricional? Aí você vai ver vitaminas e minerais. E alguns, tem alguns fitoquímicos, normalmente uma quantidade muito pequena, que não dá muito, às vezes tem um pouquinho de alguma coisinha lá. A gente sabe que a carência de vitamina e mineral é péssimo para o nosso organismo, cada uma que faltar vai ferrar uma coisa. Só que a gente também sabe que pessoas que se alimentam bem, tem boa atividade física, mesmo fazendo um cutting, não é tão comum ter uma carência de vitamina ou mineral muito grave, uma pessoa saudável. Então, a vitamina que a gente vê mais carência é verdade, é a vitamina D, porque você precisa de vitamina C, sol para fabricar a vitamina D. A ingestão dos alimentos não é muito boa. Então, a vitamina D a gente costuma ver baixo, mesmo em pessoas que tem boa alimentação, tudo certinho. Mas o resto, é difícil você ver desenquadrado em uma pessoa saudável. Às vezes é causado por alguma coisa, mas pode acontecer. Vou falar de mim. Mesmo fazendo uma ótima alimentação, o meu ferro está um pouco baixo. Na verdade, estava um pouco baixo. Tirei um exame de sangue, fiquei surpreso, mas eu vi que eu não consumo muita carne vermelha, eu reduzi de um tempo para cá, nenhum motivo especial, só foquei mais no frango, no peixe, e isso fez o meu ferro cair. Então, eu poderia adicionar alguma carne vermelha, mas eu não tenho interesse, no momento não, eu estou me sentindo melhor comendo frango, peixe. Então, eu fiz uma suplementação do ferro, combinei com a vitamina C, que inclusive é excelente, porque ajuda na absorção, na biodisponibilidade, e está resolvido. Tirei um segundo exame, aumentou três vezes o valor do ferro, o ferrão está lá em cima, está tudo certinho. A história de ferro baixo ficou no passado. Mas, o meu multivitamínico, o meu polivitamínico, Leandro, multivitamínico e polivitamínico é a mesma coisa? Sim. Enfim, o meu polivitamínico, ele não tinha ferro, e alguns não tem mesmo, e está tudo bem. Por quê? Porque o ferro em excesso, às vezes deixa as fezes mais escuras, dá alguns tipos de problema. Então, alguns multivitamínicos ou polivitamínicos, eles não têm ferro, certo? Então, dá uma olhadinha no seu, porque às vezes você fala, pô, estou com carência de ferro, e não tem, que era o caso do meu, e tudo bem, agora o suplemento à parte. Mas, no geral, resto de vitaminas e minerais tem quase todos. Eu posso ter uma hipervitaminose consumindo um polivitamínico? Pessoal, é difícil, porque a gente não costuma ter um excesso de vitaminas e minerais das que acumulam no nosso organismo, que são as lipossolúveis. As hidrossolúveis que saem na água, elas têm mais quantidade, mas aí não tem problema, porque o excesso sai na urina. Eu já recebi essa pergunta lá no Instagram, a qual abro caixinha de perguntas todo dia, e eu sei que é dúvida de vocês. Você tomando a dose que é sugerida no rótulo, mesmo que seja um multivitamínico importado, não tem esse risco. Ou pelo menos esse risco é baixíssimo, certo? Eu vou deixar a indicação agora deste vídeo aqui, que fala um pouquinho mais de um tema muito relacionado a esse da nutrição, da vitamina, do mineral. Então, dê uma conferidinha nesse vídeo.